Oi, gente! Tudo bem? Joinha, tudo bacana com vocês? Então, olha só. Hoje eu trouxe aqui um projeto bem bacana que veio da escola da minha filha lá, da minha filha mais novinha, da Renata, né? E eu achei muito legal. E daí eu me propus a fazer pra diretora da escola. Ela perguntou se eu fazia e, por final, eu falei pra ela que eu faria sim, que eu ia procurar, que eu ia buscar, e eu achei bem legal. Então, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Fora do padrão do que a gente sempre trabalha, com sabonete, as festinhas, né? Então, assim, ó. Aqui, a gente imagina que seja uma base de glicerina colorida, né? Em vermelho, mas não é, não. Ela é... Isso daqui é giz de cera, gente. É giz de cera reaproveitável, tá? São giz de cera que tinha na escola lá, né? Ela me passou esses giz pra eu fazer um reaproveitamento. Ela precisava de... É um projeto da escola lá. De uma forma de pinhão. Pinhão é uma coisa que tem aqui no nosso estado, na nossa região. É, em Curitiba, entre o Paraná e todo, né? A gente come muito isso daqui. Isso daqui vem do pinheiro, né? Da árvore, da aralcária. Então, na verdade, é um projeto da escola, né? Em parceria, eles vão apresentar um trabalho pro prefeito da cidade. E eu tô produzindo os pinhõezinhos coloridos de giz. Ó, aqui, na verdade, eu já fiz o... O laranja, né? Eu já fiz o cor de rosa. Vão, mais ou menos, em torno de seis giz de cera, né? Dentro de um potinho que eu vou fazer. Uma embalagem, ainda não sei qual a embalagem que eu vou fazer. Mas vai, dentro de uma embalagenzinha, seis tipos de cores de giz de cera, né? Eu não sei se vai dar todas as primárias. As primárias, na verdade, são três, né? Que ela me pediu. Porém, vão mais cores, né? Entre as primárias, as secundárias também. Tá? E tem as terciárias também. Quem conhece um pouquinho de escalinha de cor, vai entender um pouco melhor. Então, olha só, que bacana que ficou, né? É um giz de cera colorido, tá? Nada mais, nada menos, é essas sopras de giz, né? Que foram reaproveitadas. E que eu derreti numa panelinha, porque faz muita bagunça. Essa daqui é uma panelinha esmaltada. Poderia ser qualquer panela. Mesmo processo da vela, né? Até aqui tem alguns pedacinhos ainda de... Aquela parte de papel que envolve o giz de cera, né? Tem algumas que vêm coladas, daí a gente não consegue tirar. Eu removi bastante do que tinha na volta, né? De papel. Só que assim, nem sempre a gente consegue remover tudo, né, gente? Mas tá aí, é uma coisa bem legal, né? De se fazer, de se reaproveitar. Às vezes dá pra fazer até com as crianças, só que tem que cuidar, tá, gente? Porque pra fazer com as crianças, toma... Ele é bem quente. Olha só que lindo que ficou! Tá? Deixa eu colocar aqui mais na luz. Tá vendo, ó? E ele escreve normal. Com um giz normalzinho, que a gente pode reaproveitar. Aquele giz que tá preto, que tá escuro, tá? Ó. Só que eu uso tudo, tá, gente? Bacana, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É mais pra compartilhar, realmente. Que é uma coisa de artesanato, né? Bem bacana. E foi esse o videozinho de hoje, tá bom? Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho no vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu sempre vou procurar trazer coisas novas pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Comenta aqui embaixo pra mim se você gostou dessa ideia, tá? E deixa o likezinho, tá bom? Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau! Ó, e esse daqui é um especialzinho que eu fiz, ó. Com todas as cores também. Porque, segundo a diretora da escola, lá da Rê, um vai pro prefeito. Então, não sei qual que ela vai mandar. Se vai ser... Esse daqui foram 15, né? Então, não sei se ela vai mandar desse. Ou mandar daquele. Ou mandar aquele outro. Todos tão lindos. Ai, tão incríveis. Eu me apaixonei por fazer esse trabalho. Ai, eu fiquei... E aqui são os avulsos, na verdade, que ficaram. Porque aqui foram as cores primárias, na verdade, né? Ó. O verde... O verde não, perdão. O azul. O amarelo. E o vermelho. São as cores primárias. O verde, a secundária, né? Daí tem o marrom do pinhão. E o preto que simboliza todas as cores. E o preto que simboliza todas as cores. E o que simboliza todas as cores. O verde, a secundária, né? E o preto que simboliza todas as cores. E o preto que simboliza todas as cores. O verde, o preto que simboliza todas as cores. Transcrição e Legendas Pedro Negri